. . . . . . . . Pai! 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 Pai, pai! Pai, papai, pai! Ven! 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 Awww! O que você está fazendo? Está beijando a girafa? Quando você vai aprender a andar? Vamos, gatinha! Vamos que vamos! O que você está fazendo? 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 Olha que ela está com a cabecinha forte! O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?